A Prefeitura de Maringá foi multada ontem pelo Instituto Ambiental do Paraná por ter derrubado uma árvore centenária no domingo sem autorização. Manifestantes tentaram impedir o corte da árvore. Além da multa, o IAP também estuda outras medidas para compensar o dano ambiental. Os fiscais chegaram à Prefeitura no início da tarde de ontem. Como o prefeito está viajando, eles foram recebidos pelo chefe de gabinete. De acordo com o engenheiro florestal do IAP, a cana-fístula é uma árvore nativa da região e deveria ter uma autorização específica para o corte. Representando o pessoal do IAP, estava o pessoal da Polícia Ambiental, a Força Verde, e eles pediram para não cortar as árvores. E ocorreu ao contrário. Na autuação, foi aplicada uma multa de 7 mil reais. A obra não tem condição de tocar sem que essas árvores fossem retiradas, então nós acreditamos que com a defesa do município, tudo vai ser esclarecido e a obra vai tocar normalmente. Tem que repor o dano da mesma forma que foi feito o mal contra a natureza. No domingo, manifestantes tinham tentado impedir o corte. Este jornalista chegou a subir na árvore para evitar que ela fosse derrubada. A polícia foi chamada. Eu estou com a minha equipe aqui hoje, eu vou tirar essa árvore daqui hoje. Chove ou faça som? Os policiais da Força Verde informaram que a árvore não poderia ser cortada no domingo, e o protesto terminou. Foi solicitado ao responsável, no local aqui, que não faça o corte hoje e que consiga primeiro a autorização para o corte. Mas depois que os manifestantes foram embora, funcionários da prefeitura voltaram ao trabalho e derrubaram a canafístula. Além da multa, toda a parte ambiental da obra foi embargada. Ou seja, toda essa madeira que está aqui, não pode ser retirada do local sem autorização do IAP. O diretor de serviços públicos tentou negociar a retirada da árvore do local, mas não conseguiu. Só levo se puder tirar a madeira de lá. Segurei. Não vou falar disso. Eu não faço negociação. Eu faço. O diretor reclamou também do chefe do IAP na cidade. O senhor Paulino Mexi estava aqui no momento do corte da árvore, sendo a autoridade máxima do IAP em Maringá. Não embargou o que estava sendo feito e agora de momento se inverte toda a história. Porque eu acho que ele, como autoridade máxima, estando aqui vendo o serviço, ele deveria na hora ter dito que não. A nossa produção tentou falar com o chefe do IAP de Maringá, mas ele não estava na cidade. A nossa produção tentou falar com o IAP de Maringá, mas ele não estava na cidade.